Quem pediu um sanduíche de aranha? Ah, Gladys, o show hoje tá muito estranho. Eu vou ficar aqui mesmo, na cantina, com essa garotada fofinha. O que não tem nada fofinho no programa de hoje, gente? Muito além do arco-íris, quero estar Num lugar que numa canção eu ouvi falar Muito além do arco-íris, quero ver O meu sonho me esperando pra acontecer Pra estrela eu vou desejar Pra me levar a um lugar seguro Lá onde a preocupação derrete em nuvens de algodão Em um segundo Muito além do arco-íris, quero estar Lá onde os passarinhos voam Lá eu irei sonhar Se os passarinhos vão voar O arco-íris podem me levar Lá eu irei sonhar Lá eu irei sonhar Lá eu irei sonhar Lá eu irei sonhar